Inteligência artificial é a ciência de programar máquinas ou computadores para reproduzir processos humanos, como o aprendizado e as capacidades cognitivas. Graças aos avanços tecnológicos recentes, os algoritmos deixaram de ser meros executores e ganharam um pouco de independência, decidindo sozinhos as ações para alcançar um objetivo. Agora, a inteligência artificial faz parte da nossa vida diária. Os smartphones e assistentes virtuais são cada vez mais eficientes e os veículos autônomos tentaram aumentar a segurança nas estradas, eliminando o risco de erro humano. No futuro, a inteligência artificial nos promete um mundo super eficiente, onde robôs cuidam dos doentes, enchem nossas geladeiras de comida, planejam nossas férias e fazem os trabalhos mais perigosos para os humanos. É no mundo dos jogos que a inteligência artificial provou que uma máquina pode executar melhor certas tarefas intelectuais. Após alguns fracassos, o computador AlphaGo venceu os jogadores profissionais. Na medicina, máquinas já conseguem diagnosticar doenças, incluindo tipos de câncer, tão bem quanto um médico humano. Mas a questão que preocupa os economistas é como adaptar o mercado de trabalho a essa quarta revolução industrial. Milhões de empregos podem ser ameaçados pelos robôs. Para os chamados tecnopessimistas, esses supercomputadores, que poderiam superar a inteligência humana, são uma ameaça à humanidade, pela falta total de controle. Mas os androides e sua super tecnologia, capaz de superar o cérebro humano, ainda estão longe de sair do filme de ficção científica para a vida real. Ainda falta o robô, a inteligência social, para lidar com as sutilezas do comportamento humano. Ainda falta o robô, a inteligência social, para lidar com as sutilezas do comportamento humano. Ainda falta o robô, a inteligência social, para lidar com as sutilezas do comportamento humano. Ainda falta o robô, a inteligência social, para lidar com as sutilezas do comportamento humano.